Música Sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Improváveis. Desta vez trouxemos até aqui, até este Teatro Miguel Franco em Leiria, um monárquico anarquista e um republicano socialista. Um já jurou a pé juntos que ninguém o calava, o outro não se cala há mais de 50 anos. Hoje juntamos à conversa Manoel Alegre, considerado por muitos um dos pais da democracia portuguesa, e José Cid, que já se auto-intitulou a mãe do rock português. Muito obrigado aos dois, teria aceitado este convite. A mãe toda a gente sabe quem era. José Cid, comece por si. Em 1967 cantava assim, Ciganos vindos de longe, falcados desconhecidos, tentando iludir o povo, afirmaram-se a eles, El Rey Dom Sebastião. Não andamos todos há muito tempo à procura deste El Rey Dom Sebastião. Onde é que anda este Dom Sebastião? Para já, em termos históricos e concretos, Dom Sebastião foi um perfeito imbecil, porque acabou por comprometer a nossa nacionalidade, acabou por comprometer a nossa independência. e outras coisas. Portanto, a minha ideia sebastianista não é essa. É uma ideia de esperança no futuro. Somos um povo que se habituou a sofrer as suas ditaduras, a forma de repressão que tiveram, tudo isso. E continuamos à espera. Não é de Dom Sebastião, porque isso são perfeitas utopias. Também não é de Nossa Senhora de Fátima, porque isso será utopia. Também não é de Doutor Sá Carneiro, porque isso seria utopia. É a verdade. É que estamos sempre à espera que qualquer coisa nos aconteça, porque a esperança nunca morre. E a troika foi vista também como esse Dom Sebastião? Troika 1, Dom Sebastião 0. É que esta letra quase que podia ser escrita hoje. Quer dizer, ciganos vindo de longe, falcados desconhecidos, isto quase que se podia adaptar à chegada da troika a Portugal. Em certa medida, a interpretação é tua. Eu, pessoalmente, acho que qualquer coisa teria que acontecer para as pessoas poderem continuar a sobreviver. Eu não penso o meu país assim, nunca pensei o meu país assim. Não vejo o meu país assim, vejo o meu país de uma forma completamente diferente. Eu também escrevi sobre o Dom Sebastião, antes de 25 de Abril, mas ao contrário, dizia que é preciso matar a El Rey Sebastião. Mas todo o acordo do Dom Sebastião era um imbecil, como disse o António Sérgio. Até conseguiu perder uma batalha que era facílima de ganhar, mas ficou o mito. Então porquê é que se fala sempre do Dom Sebastião? O mito foi muito importante durante a dominação filipina, porque foi uma forma de manter a resistência e manter a identidade nacional. Isto tem a ver, é uma coisa messiânica, vem provavelmente de uma herança judaica, cristã, judaica. Mas sente que ainda hoje o país espera por esse Dom Sebastião. Temos sempre à espera do Dom Sebastião, não é? Através dos tempos, o Dom Sebastião foi Salazar, depois foi o General de Anos, depois foi o Saco Carneiro, depois foi este, foi aquele, hoje não é ninguém. E a troika não é, com certeza. E a troika não é, com certeza. O Jensinho sabe o que quer dizer Zaijian? Hã? É algum jogador do Porto, não é? Não, quer dizer adeus em chinês. Contanto de investimentos chinês em Portugal... Para mim, os chineses são pequeninos e amarelos, não tem interesse. Contanto de investimentos chinês em Portugal, não sentiu a necessidade de refazer a sua música? Adió, adió ao Fidesma e do meu pai. Não, tem piada. Eu devo confessar, eu acho que a invasão dos supermercados chineses, nas vilas e nas pequenas aldeias, veio destruir a vida de muitas famílias portuguesas que viviam na loja da esquina, no seu manel que vendia as couves da vizinha, que eram especiais, tudo isso. Eu acho que é chinesa mais. Eu não acho que isso devia impedir a invasão das lojas e das coisas chinesas. Acho que é demais. Mas tem dinheiro? Que é o que nos falta? Não sei se tem. Tem, mas coitados também, mas ser chinesa já é um handicap. Então é assim. Eu pessoalmente penso que devia haver só uma loja de chineses em cada vila ou em cada cidade. Mas eu também confesso, ao domingo à tarde, quando estou desesperado na minha terra ou na minha aldeia e quando não tenho sítio para onde ir, vou aos chineses. Tudo bem, aquele carregador de telemóvel dura só uma semana, mas consigo encontrar ali. Faz compras aos chineses? É, faço. Manuel Alegre também? Nos chineses? Normalmente as compras, eu faço compras de coisas masculinas. As compras, eu não sou propriamente um exemplo da igualdade de género nessa visão de tarefas. Pois é, eu tenho dúvida. Mas como é que vê esta, não sei a uma vazão, mas como é que vê este crescente investimento? A história é feita de ciclos. Houve um tempo em que um dos objetivos do Império Português, quando havia o Império, foi a China. Quando os espanhóis apostaram na América Sul, na América Latina, nós apostámos na China, para conquistar a China. Só que eles eram muitos, eram tantos que agora estão eles a vir para cá. Nós não estamos na China, estão eles a vir para cá. Mas nós não devemos perder esse horizonte do mar. O nosso país fez-se para o mar. A nossa história fez-se para o mar. Nós fizemos. Fomos ao encontro de outros povos e de outros continentes. Achar é uma palavra excessiva, porque as coisas já lá estavam. Já lá estavam, mas nós navegámos. E as navegações criaram a primeira revolução cultural que esteve na base do Renascimento Europeu. E acha que os portugueses iam voltar a navegar? Ou seja, a partir e migrar? Sonhar é uma forma de navegar. A poesia também é uma forma de navegar. Navegar é preciso. Mas nós não podemos perder de vista o mar. Estamos a cometer um erro colossal. Que é que nós nunca na nossa história estivemos virados para o interior. Quando estivemos perdemos a independência. Somos um país marítimo e não podemos perder alianças com os países ribeirinhos. Nem podemos perder de vista essa dimensão euro-atlântica e euro-asiática. Isso quase podia ser um elogio ao trabalho que Cavaco Silva tem feito nessa área, ou não? Há coisas que o Cavaco Silva agora disse que eu tinha dito antes e que ele criticou muito quando eu disse. Quando eu critiquei as agências de rating e a ditadura dos mercados, ele disse que era um disparate, mas agora ele também fez isso. E eu até o elogiei, mais volta do que nunca. Eu acho que eu não o elogiei nesse aspecto, porque é um bocadinho mais radical. Eu não deveria estar a falar do Dr. Cavaco Silva, ele não está aqui. Mas, efetivamente, como o Primeiro-Ministro aconselha a nós abandonarmos aquilo que é a nossa tradição milenar, que é a nossa agricultura e, ainda por cima, a nossa agricultura específica, as nossas costas, não só as costas nacionais, porque também depois temos as costas das nossas ilhas, que são provavelmente as costas mais extensas da Europa. Só que, vinte e tal anos depois, vem a aconselhar, toca a plantar outra vez couves, a criar galinhas, a ir aos coelhos. Vocês, isto que é completamente utópico, isto é surrealista. É preciso ter uma visão estratosférica do nosso país, uma visão que nos leve a perceber o que é que nós somos. O Dr. Cavaco Silva tem sido incoerente? Eu acho que sim. E, particularmente, Cavaco Silva, em minha opinião, tem feito um bom mandato no primeiro mandato e já um mandato muito menos bom no segundo. Andai com pouco dinheiro. Como primeiro-ministro e como presidente da República. Andai com pouco dinheiro, Cavaco Silva. Hã? Andai com pouco dinheiro. Não sei. Para as despesas. Nesse aspecto, eu pareço uma pessoa sóbria. Não é propriamente um intelectual, mas não parece uma pessoa sóbria. E a Dona Maria também é uma pessoa sóbria. Mas aceitava fazer um concerto de solidariedade para Cavaco Silva? É assim, eu primeiro tenho que pagar o meu fisco. E eu já trabalhei, o professor Cavaco Silva já me contratou, mas contratou o meu trabalho, não me contratou as minhas ideias. Mas eu agradeço ter-me contratado, o meu trabalho, eu sou músico profissional, já fiz campanhas, como qualquer partido me pode contratar para uma campanha. Mas as minhas ideias são outras. Eu não sou republicano, mas não sou antirrepublicano. Eu conheço monárquicos. São um bocado difíceis de compreender. Não é republicano, mas também não é antirrepublicano. Todos os sistemas políticos são bons, devem ser interpretados por pessoas boas. E o grande problema é que nós não temos sido interpretados por pessoas boas, de forma nenhuma, mas desde que o Salazar foi para o governo, percebe? Repara, em 1910 há um regicídio de um rei, que era um homem culto, criativo, porque normalmente uma coisa é ser culto. Não foi em 1910, pá. Não foi? Foi um bocadinho antes. Em 1908. Eu ainda não era vivo nessa altura. É intemporal. Era um homem culto, era um homem criativo. Uma coisa é ser-se um homem culto, isto é um homem que se cleu. Outra coisa é ser, é conseguir transparecer que tão bem se pode criar. Que era, efetivamente, o rei Dom Carlos. Depois do rei Dom Carlos, vem uma república. Essa república não tem sufragio nacional. Eu não estou a mentir. Não há um sufragio para eleger essa república. Depois disso, essa república tem duas ditaduras tenebrosas, que é a Salazarista e a Marcelista. E esta deste rapaz, que era engenheiro, que agora foi para Paris, gastar cento e tal mil euros por mês, também não anda longe. Está a falar de José Sócrates. Portanto, dizem que não é engenheiro. Eu sou praticamente um intelectual também. Então, o que se passa é que o poder republicano... Agora, há exceções, e eu devo dizer, e não é por estar aqui, o Manuel é uma pessoa impoluta. Era preciso fazer um governo de republicanos que fossem pessoas que não enriqueceram ao longo do tempo, que não têm offshores, que não têm lobbies, que não têm jobs, fadboys. Essas coisas todas. Era preciso que houvesse uma justiça, uma lei que impedisse isso. Deixa-me passar então ao Manuel Alegre, já que estamos a falar... Eu tenho essa opinião. Podem bater palmas. Já que estamos a falar aqui do Presidente da República, livrou-se de boa, não tendo ido para Belém, já viu? O dinheiro agora chegava para as despesas, se tivesse ido para lá. Bom, olha, eu sou republicano, sou tão republicano que, tendo defrontado Cavaco Silva em duas eleições, sou contra o tiro ao Cavaco, para utilizar uma expressão de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque o Presidente da República, bem ou mal, foi eleito. Foi eleito pelos portugueses, e é o Presidente da República, é um símbolo do Estado, é um símbolo do país, representa externamente o país. Portanto, é preciso respeitar a função, e respeitar a instituição. E ele dá-se ao respeito com as respirações? Mesmo que ele tenha tido um momento de infeliz, é mau achincalhar o Presidente da República, porque ao achincalhar o Presidente da República, nós estamos a auto-achincalhar-nos, porque foram os portugueses que votaram no Presidente da República, foram os portugueses que o escolheram. Não votaram maioritariamente em mim, votaram nele. Portanto, agora devem respeitar a escolha que fizeram. Eu não, que eu votei para a República. Eu também não votei nele, mas é mau para a República, é mau para o Estado português, é mau para o país, que haja esse desporto novo do tiro ao Cavaco. Monel, é necessário que o Presidente da República contribua para isso, não é que não diga coisas como aquelas que disse, quer dizer, esqueceu-se que era Presidente, naquele momento esqueceu-se que era Presidente. Mas vamos esquecer isso e vamos acabar com esse desporto, porque isso não é bom nem para a República nem para o país. O que é que lhe pareceu, por exemplo, que Cavaco Silva não teria ido àquela escola onde havia uma manifestação? Não, pareceu-me mal a organização toda da Presidência da República, porque quando se vai para uma, quando se leva o Presidente da República, com um sítio deve-se saber onde é que se leva o Presidente da República. Não se é surpreendido por uma manifestação. Agora, fazendo a manifestação, o Presidente da República vai lá, deve ir, não é? O Presidente da República, ou qualquer político, deve ir, não deve ter medo das pessoas, muito menos de crianças e muito menos do povo. Deve ir, deve ir, enfrentar. Eu enfrentei muitas situações dessas. Como fez Passos Coelho, dois dias depois, por exemplo? Sim, como que fez, mas não o fez por acaso. Mas também ia preparado, não é? Mas fez bem. Acha que foi encenado? Não, a manifestação não era encenada. Não, não é manifestação. Passos Coelho. Não, mas isso faz parte da política, não é? É a política também. Tem muito de teatro e tem muito de encenação, mas acho que foi bem feito. Acho que ele fez bem. Ó José Cid, tudo isto que está a acontecer, e como é que o povo reage a isto? Ainda para mais quando chamam aos portugueses piegas. É assim, eu acho... Desculpe lá, mas ele fez bem, mas com um sentido. Foi com um sentido também de fazer um contraponto ao Presidente da República. Porque há aqui, não é só uma parte da esquerda que neste momento critica o Presidente da República. Também há uma parte da direita e também uma parte das forças políticas que estão no governo, inclusive do PSD, que porventura querem diminuir o Presidente da República. Como ele disse, algumas coisas incómodas, como estava a manifestar algum distanciamento, ia fazer críticas, ia manifestar uma maior sensibilidade social, diminuir o Presidente é condicional, é fechá-lo entre quatro paredes para evitar que ele diga coisas que sejam diferentes de quem está no governo. Mas faz sentido, num país, numa situação completamente fragilizada como estamos, o Presidente da República dizer coisas contrárias ao governo? Para si faz sentido? Por exemplo, sobre o orçamento de Estado? O Presidente da República não é um membro do governo. O Presidente da República ele é diretamente pelo povo, tem a sua autonomia. Até pode dissolver a Assembleia da República e pode retirar-lhe, dessa maneira, a confiança ao governo. Não deve ficar mais sintonia? O Presidente da República não deve ser um fator de instabilidade. Não deve ser chefe de oposição, nem deve ser um serventuário do governo. Deve manter a sua autonomia para ser uma força de instabilidade. E tem mantido ou não? Desse ponto de vista tem mantido? Acho que perdeu com duas ou três infelicidades últimas, muito exploradas, muito exploradas, inclusivamente por gente ligada ao governo, e se enfraqueceu o Presidente da República e retirou-lhe alguma possibilidade de ele desempenhar aquilo que é próprio da função presidencial. É ser um garante da estabilidade. Há aqui quase uma guerra latente. É ser uma força da unidade. Uma força da unidade. Eu estou à vontade, quando for, eu tenho que acabar com Silva, eu não vou ter que acabar com Silva, e acho que havia outras pessoas com condições para ser Presidente da República. E essas forças da direita de que fala, vêm de onde? Vêm dali da órbita de Passos Coelho? Vêm da direita? De que órbita vem? Não sei. Eu não tenho vocação para a polícia, não tenho vocação para a polícia, nem para a entrevista. Eu pessoalmente acho que estas eleições todas de Presidente das Repúblicas, dá muito tempo, esta parte, saem caríssimas ao povo português. Um rei pode ser medíocre também. Mas a democracia é cara. Mas muito mais cara que uma democracia é a ditadura ou a falta de legitimidade democrática. Mas as monarquias não são, nunca, nem foram, as monarquias modernas não são ditaduras. Nem se passa pela cabeça, não é? Nem se passa pela cabeça. Aliás, temos aqui ao lado um exemplo que o Dom João de Espanha conseguiu dar a volta bem cínica e bem pensada ao ditador Franco. Sim, e não podemos esquecer que o ditador Franco era um homem muito mais sanguinário que o Salazar. E muito mais para meditar. Sim, mas não era a monarquia que resolviu os problemas. Não, mas a verdade é que o rei, o rei Dom João de Espanha, foi catalisador de uma união do povo espanhol. E a verdade é que durante muitos e muitos anos, agora, a Espanha degenerou. Mas, por exemplo, tu atravessas Espanha neste momento, e a Espanha está toda cultivada. A ideia de tradição... Mas não é a monarquia que faz isso, não é? Não, não. Sim, tem problemas a mesma, tem taxa de desemprego 20%. Não é a monarquia que trabalha na terra. Não é, mas a verdade é que está. Não é a monarquia que trabalha na terra, não é cultivar a terra. A verdade é que está. E nós somos república e não estamos. A mim repugna a minha ideia de termos como chefe de Estado alguém que o é, por laços de sangue, por um processo de direitariedade. Ah, Manel... Isto nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Ah, Manel, compara o filho do rei Dom João de Espanha com o filho do rei Dom João de Espanha. Pelo amor de Deus, compara o filho do rei Dom João de Espanha com o filho do rei Dom João de Espanha e percebe. É que, efetivamente... Não, eu posso... Oh, Manel, não pode ser assim. As pessoas nascem, as pessoas nascem e são ensinadas a ser. É por uma questão de boa educação. E de respeito que eu não vou fazer outras comparações. Não vou fazer outras comparações. Não vou fazer outras comparações. Ali está o meu lado anárquico. Faça o seu sentido de comparação. Qual é a comparação que quer fazer? É porque, efetivamente, os reis são preparados num sentido... Não, o João Soares foi um combatente pela democracia, peço desculpa. É. É um combatente. Foi um combatente contra a ditadura. Eu também tenho... Combateu pela democracia? Está, senhor, foi um combatente. Eu também tenho nada. Os lugares que ele tem, teve-os por eleição. E foi um homem que, durante a ditadura, lutou contra a ditadura e correu riscos. Ação não esteve à espera que o designassem para o que quer que fosse. Eu tive seis anos proibido de entrar em Angola e tenho 28 canções proibidas por o sistema marcelista e... Comparo, faço... Eu faço a comparação com o filho do rei Dom de Espanha. Não tenho que envolver politicamente... É um democrata e é um combatente contra a democracia. É um combatente. Faça essa comparação. A favor do João Soares. Se calhar podemos avançar... Acho que há melhor. O Bernardo, há pouco, perguntava-lhe, e eu reforço essa pergunta, com rei ou sem rei, Portugal é um país de piegas ou não? É assim, eu não vejo Dom Duarte como um rei. Pronto, é preciso já pôr as coisas. Eu estava a tentar avançar. Um sistema monárquico que funcione por votos. É o povo que quer, não quer uma república. Quer tentar uma alternativa. Mas o rei não é eleito. Isso nunca foi, não é? Mas o rei não é eleito. Não sou o Dom João I. Foi consagrado em... Exatamente. Isso foi uma revolução. Está bem. Vamos ultrapassar a parte da monarquia. Vamos falar sobre a questão da pieguice e do povo. O povo anda piegas ou não anda piegas? Não, eu nem comento essas palavras. Então. Essa tua afirmação saiu no Euronews, no No Comments. Olha, essa expressão é muito mais infeliz do que outras. Não, nem que eu. Mais até do que... Mas deixa-me só ouvir a opinião do Gencifo sobre isto. Vou te retiro. A tua afirmação saiu no Euronews, no No Comments. Não quer dizer nada. Claro que não. Acha que é uma afronta? Acho que é uma... Acho que não tem interesse nenhum. Nós estamos aqui para construir qualquer coisa. Vamos passar a para o Manel. É piegas. Um povo que fez... Quem são os piegas? Os que enharam a Batalha de Alves Barrotas, que fizeram a Revolução em 1883, 1885. Os que fizeram Portugal. Os conjurados em 1640, que restauraram a independência de Portugal, são piegas. Os que fizeram a Revolução Liberal, são piegas. Garrete, Herculano, que entraram em Portugal de armas da mão com os bravos de Mendele, são piegas. Os que fizeram a 25 de abril, são piegas. Esteve mal para as escolhas. Esteve muito mal. Mostrou que não conhece a história do país e que não tem uma visão correta da história do país. Não se pode ser Primeiro-Ministro do país sem ter uma visão e um conhecimento da história do seu país. Isto é um povo velho, um povo de uma longa história, de uma das histórias mais antigas, que passou muita coisa e preservou sempre a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência. Um povo desse não é um povo piegas, é um povo que sofreu muito, um povo que desbravou ao mar desconhecido, que chegou onde nunca se tinha chegado, em cascas de nozes, em naus, em carabelas, cascas de nozes, que doborou ao cabo das tormentas, um povo desse é um povo de piegas. E não anda resignado este povo? Olha, o Romiguel Luna Muno, que é um grande escritor espanhol, escreveu um livro que é por terras de Portugal e Espanha, e dizia que os portugueses gostam de encostar os costevelos à saudade, e parecem um povo conformado, mas há que desconfiar de um povo assim, porque de repente atiram a canga ao ar. Isso já aconteceu várias vezes na nossa história. Se formos ver a história da Europa, há poucos povos que tenham feito tantas revoluções como o povo português. E estamos perto disso? Como o povo português. Olha, a Revolução Liberal foi uma primeira ou segunda da Europa. Quando fizemos a Revolução Republicana, só havia duas repúblicas na Europa, quer a Suíça e quer a França. E o 25 de Abril, segundo o Samuel Etting, também um americano, e sobre muita gente, inaugurou no mundo uma nova vaga democrática. Portanto, é preciso ter cuidado quando se brinca com o povo e quando se chama piegas ou povo. O povo, às duas por três, pode chatear-se. E a instabilidade dos militares pode ajudar a essa Revolução que fala? Não, eu acho que os militares hoje são militares que estão perfeitamente enquadrados no sistema democrático, mas também é preciso respeitar os militares. Temos que saber se queremos ou não queremos forças armadas. Precisamos ou não precisamos de forças armadas para defender o nosso espaço de perito, para garantir a soberania nacional, para cumprirmos missões de caráter de interação. Pô, temos que saber se queremos ou não queremos forças armadas e temos que respeitar as forças armadas e dar os meios indispensáveis. Não têm sido respeitadas as forças armadas? Ultimamente acho que não. Ultimamente acho que não. E isso é perigoso brincar com o fogo. Está-se a referir à atuação deste ministro? Estou-me a referir a algumas afirmações que foram feitas pelo ministro da Defesa e que também não foram lá muito felizes, não? José Cito, deixe-me perguntar a minha opinião sobre este tema, mas o José Cito corre o país norte a sul. É que o Paço de Coelho herdou uma pesadíssima herança e uma frase dele dizendo que o povo é piegas é o mínimo que se pode dizer para um povo altamente traumatizado pelo governo anterior a Paço de Coelho. O governo anterior a Paço de Coelho deixou este país. eu, como presidente da República, se fosse um presidente da República, eu sou um homem com 70 anos, portanto, acho que tenho idade para ser presidente da República, se calhar por filho não tenho. Mas, mas, e já vi muita coisa, agora, mas, eu teria demitido, aí eu acho que o professor não pode, o presidente da República não pode demitir. Então como é que ele fez? Pode dissolver, pode dissolver. E só os acordamentos? Pode dissolver, não pode. É mau, é mau. Devia ter poder, um presidente da República diretamente eleito, devia ter, como tinha antes da primeira revisão constitucional, de poder demitir o primeiro-ministro. Agora não tem, é mau, tem que dissolver a Assembleia. Então é porque a Constituição está mal feita. Está mal revista, foi mal revista, inicialmente estava bem. Eu tomava uma posição qualquer, eu não deixava o Sócrates ter feito aqueles disparatos que fez durante muitos anos. Tinha-me imposto, tinha tomado qualquer decisão. Percebes? Porque, efetivamente, o professor Cavaco Silva assistiu, impune, o Sócrates, o Engenheiro Sócrates, a pouco e pouco, com uma arrogância única, dentro do próprio partido, não tinha diálogo, a destruir a pouco e pouco o país. Costuma-se dizer que não há fumo sem fogo, ou fogo sem fogo, com coisas muito próximas dele, muito estranhas, não foi saudável para o nosso país. Aqueles últimos quatro anos antes do Passo Coelho, do Passo Coelho, não foram nada saudáveis para o nosso país. Ele tomava uma decisão qualquer, ia ter com o Sócrates, mandava-lhe deixar para nós. José Cid. Mas assim não ficava, de certeza. Não ficava, não ficava. José Cid, entre José Sócrates e Pedro Passos Coelho, se tivesse que cantar... Não, não, mas eu tenho que dizer alguma coisa, não é? Porque eu também estou à vontade, porque eu defrontei o Sócrates. Então diga, diga, por favor. Até num congresso, até eu defrontei, mas eu tive sempre diálogo. Mas já lhe íamos dar a palavra? Eu defrontei, até fui candidato contra a opinião dele e contra o... Eu nunca fui expulso, mas nunca fui castigado por isso. Eu nunca fui expulso. Eu pus muitas vezes a ele. Votei muitas vezes na Assembleia da República contra as orientações, mas sempre tive diálogo. E a verdade é que ele também não... Mas ele não tinha dado. Ele não foi lá posto pela força, ganhou eleições. Ele ganhou eleições. Nunca avisaram que andava a falar demais, o Manoel Lega. Nunca o avisaram nessa altura que o Manoel Lega andava a falar demais. Mas quem é que se atreve a dizer que andava a falar demais? Não sei-te-lhe a perguntar. Os corredores ali no Parlamento e dentro do PS não aconteceram com o Manoel Lega? Não, não, não. Eu portanto sou um partido plural, senão não estava lá, não é? E além disso, ajudei a fazê-lo e também ajudei a fazer a democracia. Mas guarda algumas mágoas dentro do PS? Ah, guardo muitas mágoas. Claro que guardo. Um partido é uma coisa difícil, e sobretudo para uma pessoa como eu, que é um homem livre, peça pela sua cabeça, que não gosta de disciplina, não é? E que também tem um fundo anarquista, não é? Que é bom, quando eu não sou anarquista, tenho um fundo anarquista nesse sentido, embora tenha sentido de Estado. Claro. Mas José Sócrates fez mal ao PS? Não, José Sócrates foi escolhido pelo PS. Foi o PS, foram os muitos socialistas que o escolheram e também foi o povo português que lhe deu a vitória. Está bem, mas olhando... Que lhe deu uma maioria em eleições. Mas olhando agora para o PS? Não, eu acho que é preciso vir atrás, é preciso vir então ao consulado de Cavaco. Silva, ao consulado de António Guterres, do Drão Barroso, de todos os outros. Isto é uma história, a história não se faz de um dia para o outro, não é? Portanto, nós chegámos aqui, isto é um processo que passou por muitos, passou por muitos e passou por nós todos. Mário Soares contava há poucos dias... Foi o avançado centro dessa crise? Vou já ir, José Ciro. Que marcou o gol. Mário Soares contava há poucos dias que foi ele quem convenceu o José Sócrates a pedir ajuda externa. Acha que José Sócrates pediu ajuda tarde demais? Isso, eu acho que isso é de mau gosto. Eu acho que as conversas privadas não são... Foi Mário Soares que a tornou público. Mas Mário Soares é um cidadão comum, é um cidadão, foi presidente da República, sim senhor, teve um papel muito importante na fundação da democracia, mas não está acima das regras, das regras gerais de funcionamento, no relacionamento com as... Acho de mau gosto. Acho de mau gosto. não sei se foi ele que o convenceu ou não. Na minha opinião, o José Sócrates, na minha opinião, quando o presidente da República fez aquele discurso na sua tomada de posse, eu, se estivesse no lugar do José Sócrates, tinha-me demitido. Logo, tinha-me demitido. Mas ele entendeu que não, o problema é... O Manel, ele entendeu que não, porque era uma pessoa muito mais agarrada ao poder do que o Manel. Há pessoas que se agarram ao poder de uma forma estranha em cima. Ele sabia que estava condenado, estás enganado? Ele sabia que estava... Ele sabia que... que ia acontecer aquilo que aconteceu. Sabia quando mudia da tomada de posse? Sabia. Sabia que havia um processo e que isto ia conduzir... Sabia que se forçou muito bem, porque ele foi a ideia. Ele falou com ele, não é lei? Eu não conto. Nessa altura, falou com ele. Eu tive muitas conversas com o José Sócrates. Tive muitos conflitos com o José Sócrates, mas não vou contar as conversas que tive. As conversas públicas que tivemos são conhecidas. Os confrontos públicos que tivemos são conhecidas. E este mau gosto da parte do Mara Soares e com franqueza de mau gosto com a Lezíria. Assim, eu fui convidado para inaugurar a ponta de Lezírias, a nova ponta de Lezírias. José Sócrates estava em várias tendas. Eu estava num carro com ferido de morte, com 10 mil pessoas vestidas de verde, 10 mil pessoas com uma camisola vermelha e os serviços cívicos, bombeiros, enfermagem, a meio da Mara. Havia uma bandeira portuguesa sobre a ponte. José Sócrates estava a 150 metros numa tenda faraónica onde jantaram, almoçaram. E quando saiu da tenda, não foi capaz de fazer 150 metros, subir e dizer usem esta nova ponte das Lezírias para vosso bem, para unir as duas margens, que era muito importante. não o fez. Nem sequer cumprimentou 30 desgraçados campinos que estavam há 3 horas ao frio, em cima dos cavalos magrinhos, ali à espera a fazer guardadorra. Não foi capaz, até que por fim cumprimentou um e um amigo meu que é do Partido Socialista diz lá, deve-lhe seguir, depois de ter cumprimentado um dos campinos, limpou a mãoz às calças com honores de ter ali cumprimentado o campino. Sócrates foi uma pessoa que eu não gosto, como também não gosto de ouvir dizer Mário Soares que fizemos uma descolonização exemplar. Ele está a fazer um comício e está a fazer um comício contra o José Sócrates e isso não me agrada. Eu não gosto dele. Eu não me agrada. O José Sócrates já cá não está. O José Sócrates já cá não está. Quem está a governar? Cada um é livre de falar do que é. Com certeza que é livre. Eu não estou a pôr em causa a liberdade de expressão. Mas não estou de acordo. Porque o José Sócrates já se embora, já perdeu as eleições. Agora quem está a governar é o Passos Coelho. Eu tenho uma visão totalmente diferente do Passos Coelho e acho que caminhamos por uma grande catástrofe. Por uma grande catástrofe. Não encontra nenhuma virtude na governação do Passos Coelho? Por exemplo, Mário Soares já o elogiou a Passos Coelho. Fez mal. Fez mal. Fez mal. Mas é a opinião dele. Enfim, tenho direito a ter essa opinião. Eu como socialista não elogio o Passos Coelho. Porque uma coisa é a Troika e eu não assinei a Troika e dificilmente assinaria. Dificilmente assinaria aquele memorando por muitas razões. Mas dificilmente assinaria. Bom, não estou de acordo com isto, nem aceito isto. Nem aceito esta submissão. Esta submissão porque o projeto europeu já lá vai, a utopia europeia já lá vai. Eu não aceito que Portugal seja uma colónia da Alemanha, uma colónia da senhora. A Europa foi uma utopia. A Europa foi uma utopia. Foi um embuste como foi a União Soviética e como foram os regimes ditos comunistas daqueles países. Foi uma utopia. Uma Europa que está a fazer à Grécia aquilo que está a ser feito não tem nada a ver com o projeto de uma Europa solidária, de uma Europa de cooperação como esteve na origem dos seus fundadores. Então este projeto já não faz sentido para Portugal? Não, este projeto, Portugal não tem outro remédio que está no euro. Não, mas ter feito o euro. Pode pensar. Ter feito uma moeda única, ter feito uma união política, ter feito uma coordenação das políticas económicas, sem haver políticas orçamentais e fiscais comuns, tudo isso foi um louvor monumental. E neste momento aquilo que se está a passar é que nós temos poderes não legitimados pelo sufragio que se sobrepõem aos poderes legítimos dos Estados, aos mercados, aos especuladores. E isto só é possível porque não há homens de Estado na Europa e porque há um país que está a comandar toda a Europa. E este país é a Alemanha. Por duas vezes a Alemanha agitou a Europa, destruiu a Europa e depois destruiu-se a si própria. Desta vez está a fazê-lo sem armas, está a fazê-lo pela economia, está a fazê-lo pelas finanças. Eu não aceito que Portugal seja colónia e que seja um país subordinado de qualquer as coisas. Não aceito. a sua opinião sobre isto. Adia outra hipótese para Portugal? Há outra hipótese para Portugal? E outro? O Manuel, permita-me discordar, eu não acho que Portugal esteja a ser colónia de Angola. Mas está. Você tem uma troika que vem aqui dizer o que é que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias. E faz... E temos um primeiro-ministro que diz que vai além da troika. Mas vai para onde? Mas os romanos diziam que nós não nos governávamos, nem nos devíamos governar. A verdade é o seguinte, é que não havia outra solução. Que forma é que os direitos têm sentido a austeridade? Ah, eu sinto a austeridade. Eu já tenho que pensar. Eu não sou uma pessoa rica, não fiz fortuna, não dei a tirar comissões, não dei a metida em negócios, não tenho a minha reforma, não tenho a minha... E as pessoas são cortadas, portanto já tenho que fazer contas. Evidentemente que eu sou um privilegiado em relação à grande maioria dos portugueses. Não vou queixar com o Presidente da República, sou um privilegiado em relação à grande maioria dos portugueses, que vivem das suas reformas. Mas já tenho que fazer contas, tenho que fazer contas, e não são poucas. Eu sinto que o sistema fiscal português está muito mal pensado, enquanto ele existir assim, ninguém vai conseguir empregar ninguém. As pessoas, a pagar os impostos que pagam, mesmo as classes mais favorecidas, não vão conseguir empregar ninguém. Não há emprego quando nós não tivermos disponibilidade económica de empregar alguém. Já lhe apeteceu que viram os impostos, ou não? Não, por acaso não. E vou dizer uma coisa, estou com as minhas contas bancárias todas rapadas, porque paguei tudo que tinha que pagar e eu não tenho mais dinheiro. E isso é verdade nua e crua. Anda com falta de dinheiro, é isso? É assim. Eu para comer tenho, percebes? E sinto-me, efetivamente, ainda mesmo assim, privilegiado. Mas efetivamente, há muito menos trabalho para já. Muito menos trabalho, estou a falar em concertos, para câmaras e cenas assim, há muito menos. mas efetivamente, o que eu sinto é que cada vez mais ou cada vez menos vou ter possibilidades de empregar alguém como eu gostaria de empregar mais uma pessoa ou duas para trabalharem comigo porque não é possível. E isso tem a ver com um fisco enorme avassalador que não permite as pessoas respirarem. Vejam como fez a Thatcher. A Thatcher criou, foi uma nova classe de novos pobres, muitos novos pobres na Inglaterra e uma nova classe de ricos, mais ricos, menos ricos, cada vez mais ricos porque aquela vez na Inglaterra aumentou muito as desigualdades. Deixa-me perguntar-lhe, a sua relação com Mário Soares alguma vez voltará a ser o que era? As coisas são como... Eu não queria falar disso. Estamos sempre a falar o que lá vai e lá vai. Quer dizer, eu e Mário Soares trabalhámos em grandes combates em conjunto, quer contra a ditadura, quer depois na instauração da democracia. Eu não vou apagá-lo da fotografia, nem vou tirá-lo dos meus escritos, nem vou apagá-lo da história. Espero que ele também faça a mesma coisa em relação a mim. Ele disse uma vez numa entrevista que não lhe apetecia jantar com ele. Eu teria muito gosto até em jantar com ele para lhe dizer cara a cara algumas coisas que gostaria de lhe dizer sem ver. O que é que gostava de lhe dizer, Mário Leico? Como? O que é que gostava de lhe dizer cara a cara? Gostava de lhe perguntar por que razão ele fez os esforços que fez para impedir que eu ganhasse quer as eleições de 2006 quer agora estas eleições. Acha que ele se esforçou para não ganhar? Por que razão? Como? Ele esforçou-se mesmo nestas últimas para que o Manoel Alegre não ganhe? Bastante, bastante. Fernando Nobre. Como apoiando Fernando Nobre? Não estou a dizer que não ganhei por causa de um... Fernando Nobre é isso? Está a falar de Fernando Nobre? Mas estou a falar das muitas pessoas a quem ele se dirigiu convidando-nos para serem presidentes da RACU. Houve mais do que uma para além de Fernando Nobre? Parece que sim. Quem? Eu não revelo conversas privadas. Mas toda a gente sabe não vale a pena fazer disso mas Mário Soares tem o papel histórico que teve. Tem o papel histórico da democracia da democracia portuguesa e é realmente um fundador da democracia. Não o fez sozinho. Fê-los com outros companheiros Salgado Zanha sou-te o maior cardíaco já me gama eu próprio etc. Era eu que era o líder do partido teve esse mérito portanto pertence à história da democracia. Nunca lhe ligou para ir estar com ele? Não, ele é mais velho do que eu não é? Ele é mais velho do que eu. É assim a afirmação que o Manuel Alegre está aqui a fazer revela bem a diferença dos dois homens o Mário Soares seria incapaz publicamente de fazer a afirmação que ele acaba de fazer e essa marca a diferença de um homem fantástico criativo com um gênio um talento poético um homem extraordinário e outra pessoa que tem um egozinho bem considerável e que por acaso tem uma mulher ao lado dele extraordinária eu gosto imenso da Doutora Maria Barroso também não vou meter a bola com o Mário Soares há desilusões há desilusões em todas as áreas há desilusões em todas as áreas tem alguma grande desilusão no mundo da música? Eu? Sim Houve eu aos 70 anos fiz 70 anos há 3 semanas tenho uma homenagem pública e nacional impensável por exemplo aqui estamos nem leria estive aqui na vizinha batalha este verão passado 30 mil pessoas durante 2 horas e meia e que ninguém saiu de lá isto não acontece num aumento de 70 anos ou então é uma exceção à regra ou não percebeu a minha pergunta ou está a fugir a pergunta pergunte-lhe se há alguém no mundo da música com quem esteja desiludido com quem não fale não, não, não com quem gostasse de jantar para lhe dizer alguma verdade não, eu não gosto com toda a gente menos as pessoas que cantam mal e que não ajudam na poesia é assim e quem é que canta mal para si desses? por exemplo as pessoas dizem ah, tu não gostas de Tony Carrera eu gosto imenso de Tony Carrera a pessoa do Tony Carrera é muito simpática a pessoa dele é muito simpática eu não gosto é da poesia que ele canta nem da voz dele nem das canções que ele canta como eu por exemplo simpatizo imenso com o Quim Barreiros não posso ouvir de Quim Barreiros não consigo não consigo portanto não vamos confundir a pessoa com o artista há pouco falávamos das presidenciais Mané Alegre e uma uma das coisas que se falou nas presidenciais aliás o senhor chegou a ser acusado por muita gente de ser desertor incomoda ou incomoda ou incomodou que algum português possa pensar isso de si? incomoda porque isso não é verdade claro que não é porque eu estive na guerra participei em combates fui preso na guerra por ter participado numa tentativa de golpe militar aliás com outros militares alguns até monárquicos outros também receberam a toura espada etc e portanto não sou desertor é uma inverdade é uma inverdade é um tive na guerra acha que fez parte da campanha para não ganhar mas fez parte da campanha aliás há um processo e já foram acusados mas houve manipulação política? houve manipulação política claro que houve manipulação política foi uma coisa que esteve na net no jornal O Diabo mas já houve desconfia de onde? já o Ministério Público já fez a aposição pública desconfia de onde veio essa manipulação? veio daquelas pessoas que estão nomeadas e que estão acusadas eu não faço processos de intenção já com certeza que não era a mim que beneficiava essa campanha vamos avançar o tempo passa a voar nós temos uma rúbrica já sei que o José Cid não viu o primeiro mas o Manoel Alegre viu o primeiro programa temos uma rúbrica neste programa que se chama mitos e rapidinhas não se assustem com o nome a primeira pergunta o primeiro mito ou a primeira rapidinha como quiser é para o José Cid é verdade que compôs a música a mar como Jesus amou porque andava com a carteira vazia na altura? eu ouvi um cantor cantar aquela canção nos Estados Unidos um cantor na imigração e eu sei que aquela canção se tivesse uma grande orquestra um grande cor infantil funcionava muito bem e efetivamente vendeu com pezinhos ao pequenino mas isso vem atrás agora a verdade é que a canção funcionou percebes porque eu achei a canção bonita eu sou não sou católico praticante sou religioso acredito em Deus e achei que a canção nessa altura se enquadrava dentro daquilo que eu queria fazer mas não foi para o oportunismo que eu fiz achei porque a canção era bonita eu queria ter uma canção com um grande cor de crianças e também com uma orquestra grandiosa e foi o que fiz vamos passar então à pergunta ao Manoel Alegre eu sou capaz de fazer uma canção comercial assim de repente só que agora não me apetece muita gente já disse que o Manoel Alegre usou o motorista da Assembleia da República para ir à caça isto é verdade? podia ter usado mas isto é verdade não é verdade? não é verdade? é mito nem o motorista nem o carro nem quando era vice-presidente da Assembleia da República não posso posso numa ou noutra deslocação ter convites que me fizeram ter aproveitado para casar mas isto não podia o fazer porque o carro estava-me atribuído pessoalmente e também há motoristas francaçadores porque não? mas o meu por acaso não era o meu por acaso não era o meu por acaso não era a próxima a próxima é para os dois vamos começar pelo Manoel Alegre que está aqui à minha direita qual foi o momento mais embaraçoso em público que já teve? o momento mais embaraçoso que já teve em público já tive muitos houve um que me embaraçou bastante foi quando eu tratei o presidente de Niterran por mon general e qual foi a reação? eu disse-me que eu me tinha enganado o general ela apresentou-lhe a Dalhida nessa altura e qual foi o seu momento mais embaraçoso em público? se calhar é esta entrevista que me estás a fazer então deixe-me deixe-me fazer-lhe uma pergunta já lhe ficaram a dever dinheiro de concertos? têm uma lista de caloteiros em casa? por acaso não não? não é que normalmente as pessoas têm problemas com pagamentos em concertos são pessoas que chegam lá atrasadas ou que descem de copos ou que são mal educados com as comissões que é uma coisa que está fora de questão que eu não faço eu sinto quando sou contratado para um espetáculo grande onde estão 10 ou 520 mil pessoas e que as pessoas da comissão me convidam é porque gostam de mim eu tenho que ser o mais educado com elas possível o mais amigo possível e não é por falsito não é por oportunismo é porque tem que ser assim portanto ninguém lhe deve dinheiro eu gosto de gostar de quem gosta de mim percebes e tenho o privilégio de saber gostar de quem gosta de mim e as pessoas não gostam de mim porque ninguém toda a gente pode gostar do amarelo sorrio e faço assim e sigo viagem portanto não lhe devem dinheiro de concertos? não 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 já conseguiu pagar a última campanha não praticamente falta um bocadinho falta um bocadinho mas os juros não subiram entretanto não José Cid para uma resposta curta eu estou disposto a fazer um concerto solidário contigo agora vou tomar nota muito obrigado José Cid para uma resposta curta voltaria a despir-se por uma causa e qual a causa? é assim eu despimo por me bater uma causa porque eu achei que o que estava a acontecer na rádio em Portugal e na música portuguesa em geral depois veio uma lei porque até foi promulgada na Assembleia proposta pelo infinitamente desaparecido pelo Zé Nisa e por mim também também mas voltaria a despir-se por uma causa? é assim eu não me despio eu pus um disco de doura à frente aquilo é sempre maior que um fato de banho não são as relações de banho não é? se eu me tivesse despido completamente teria tido mais vantagens particularmente no curso de Nino mudeste-te à parte não são frases tuas a verdade a verdade é que o despido de preconceitos o despido de preconceitos é uma atitude de coragem não é propriamente uma atitude de cobardia ou de oportunismo nós não vamos pedir agora para se despirem vamos pedir para se despedirem e não encontramos melhor forma até por sugestão do próprio José Cid do que despedirmos ao som de música e de uma música José Cid que tem uma história muito particular chama-se Adriano e o resto deixo consigo enquanto convidava para ir ao piano Adriano é um dos maiores amigos de Manoel Alegres e depois foi um homem que desde Coimbra até aos serviços militares esteve sempre ao meu lado e ríamos e discutíamos era uma pessoa muito engraçada era até politicamente talvez o Manoel esteja de acordo comigo um homem mais coerente politicamente até que o próprio José Cid mais corajoso o Adriano era muito corajoso politicamente eu tinha uma grande admiração pelo Adriano porque o Adriano tinha uma voz esplendorosa assim como a Amália era nas vozes femininas a grande voz portuguesa Adriano era na voz masculina a grande voz deste país vamos então ouvir esse Adriano e José Cid é um poema de Manoel Alegre sobre Adriano Correio de Oliveira quando ele morreu e que eu fiz questão por ser amigo também do Adriano de musicar e espero que o Manoel goste eu gosto muito do Adriano eu conheço e gosto é então ao som de Adriano que nos despedimos à maneira de José Cid adió adio ao fim da Recine goodbye até março encontramos lá vemos lá Adriano 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 Não era só a voz o som e a boitava que ele queria sempre mais acima e nem sequer a palavra que nos dava restituída ao tom de cada rima era era a tristeza dentro da alegria era um misto de esperança na marcura e a quase sustentável nostalgia que saía dentro da ternura o corpo o corpo grande e a alma de menino trazia no olhar aquele assombro de quem queria caber e não cabia os pés os pés fora do berço e do destino pediu-me cerveja e poesia e foi-se embora de viola ao ombro pediu-me cerveja e poesia e foi-se embora de viola ao ombro Adriano 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 Adriano